Aí galera, para quem não me conhece, eu sou Mauro Sancho Índio, então eu vim aqui para mostrar sobre a tarrafa, que aquele dia ela deixou bem a desejar né, porque ela estava muito suja e tal, quando eu assustei, a tarrafa já nobria, a tarrafa estava preta, ela já tinha quatro, então agora ela está limpinha, belezinha, eu vou mostrar como é para jogar essa daqui, que ela é industrial, não que a artesanal seja melhor, mas o jeito de manusear ela, jogar ela, né, tem que ser diferente, sabe, para ela cair mais aberta, porque a outra é tipo uma mola, ela abre no alto e a hora que ela chega na água, no chão, ela fecha, o jeito que eu já até mostrei já no vídeo, mas ele deixou muito a desejar. Olha lá galera, ó, um metro mais ou menos, né, e coloca na boca o chão, do mesmo jeito, que a outra, né, a outra você pega e joga para esse lado aqui, né, tira aí. E essa daqui, olha lá, ó, 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 dedo, ó, dedo minguinho, ó, segura com o dedo minguinho, ó, aqui ó, ó, segura com o dedo minguinho aí, ó, tá vendo, ó, aí ó, você... Ela não é muito grande, olha lá, ó, é uma tarrafa de dois metros, ó, tá vendo, ó, dois metros e dez, é uma tarrafa pequena. Ela não abre assim, nossa, né, porque ela não tem, tem tarrafa aí de seis metros, três metros, quatro metros, né, ela só tem dois metros, ela é pequenininha. Vocês viram como que abriu? A industrial é melhor jogada assim, desse jeito que eu estou mostrando, né, e a artesanal é daquele jeito que todo mundo joga mesmo, é quase do mesmo jeito, segura aqui, pega aqui e joga para cá. Valeu, quem gostou aí, ó, inscreve no canal, é Mauro Sancho Índio, né, dá um likeinho lá, ajuda nóis, tirei o óculos, vê se fica comigo, não é, tá difícil. Aí, dá uma ajudinha lá para nós, para sempre a gente está fazendo, né, canal diverso, super legal aí, e a gente vai sempre fazendo, mostrando vocês, ajudando, né, Então, é assim que joga uma industrial, industrial é boa, mas ela tem que ajudar o jeito de jogar, e dá uma olhada na paisagem, né, olha que paisagem, tá vendo, ó, beleza. E aí Tchau, tchau.